Galera, chegamos aqui agora na turma de trigêmeos Vai ser o nome dessa turma aqui, vai ser desse jeito aqui, galera, olha E os filhos da beleza, rapaz, tava passeando Não tinha nem cabelo fazer com a minha história, né? Desses bichinhos por aqui, ó Aí agora eu dei uma assoviada, rapaz Não é que ele já me escuta, rapaz E veio na carreira pra me encontrar Aqui, galera, uma curiosidade, né? Que eu acabei de notar aqui, ó Eu já vim aqui fazer vídeo aqui E não tinha visto, ó, galera Uma cobra aqui, ó Deixou a pele aqui, galera, enganchada nesse tronco aqui, ó E aqui, galera, cheio de buraco, ó Nesse pau aqui, ó Nesse tronco aqui, ó Olha a pele aí, ó Já tem dias que trocou, né? Que já tá seca, ó Mas eu vim aqui, ó Tem mais ou menos uns oito dias que eu vim aqui E quando eu venho aí É igual a como eu faço com a turma oficial, né? Fazia, né? Que nem a história A gente vem aqui e fazia muito vídeo, né? Aí não tinha essa pele aqui, ó E agora está aqui essa pele aqui, ó Olha a valentona aqui, ó Essa aqui que é a valente, rapaz Uff, da beleza Mas é a primeira que chega, rapaz Chega a me dar uma saudade, pode? Da turma oficial, né? Porque a Lidia não confiava muito em mim, não, né? Mas era a primeira que chegava era ela, ó Olha aí, ó Olha aí o filho da beleza de bonita aí, ó Eita, bicho velho que é nosso cego mesmo Rapaz, olha, galera Isso aqui que eu mostrei de uma vez Que eu mostrei a vocês aqui, galera, olha Olha a testa aqui, ó Arrancado o pedaço aí, galera, olha Sendo que ele estava só um ranhãozinho, ó É o que não fica parado, ó, galera, olha Olha o tampão arrancado aí, ó É brincadeira, para compensação Isso aqui está aqui, mas eu, ó Que filho da beleza Aqui, galera, só não pode pegar nele, né? Porque se pegar, rapaz, a mãe De jeito que a mãe não confia muito em mim, né? Pode querer me morder, ó Eita, bicho, o Renan chega Eita, mãe de confiança Mais uma curiosidade do filho da beleza, ó O que é que você está mexendo aí? Olha isso aqui, ó Olha ele de novo aí, ó Arrancado um pedaço da cabeça, ó Arrancado um tampo, ó Deve ser o mesmo, né? Que eu mostrei naquele dia lá, né? Está já no começo ainda, ó E com certeza, né? Fica doendo Ele fica passando, galera A cabeça nos pau, né? Aí fica arranhando, amagando, né? Fiquei triste pra caramba, né? Se pudesse, né? Como a gente botar só uma pomada Mas não tem, porque eles são selvagens E se eu pego aqui, rapaz Ele dá uma olhada da beleza em mim aqui, né? É melhor não me arriscar, né? Olha aí, ó Fica da beleza chorando aqui, ó Para comer, ó Cadê os outros irmãozinhos seus, rapaz? Olha de novo, vai, galera Olha, me pega na cabeça aí, ó Rapaz, fiquei com dó de você agora, rapaz, olha Vou puxar aqui o zoom aqui Para vocês verem aqui direitinho O machucado da cabeça dela aqui A dele, aliás, ó Ah, meu fio Toda turma tem um chorão, né? Aqui é você É o chorão, né? Eita, meu Deus do céu Chorando Em cima da cancela, ó Então, meu dedo Pra mim, filho, se conformar com o meu dedinho, ó Eita, que coisa maravilha E aqui é a mãe, ó Olha a mãe pra mãe, ó É a primeira que chega, rapaz, ó Vai se balança todinho, uai Não vai pegar esse fruto não, rapaz Calma Tenha confiança no seu parceiro Vai no seu amigo, rapaz Não é só meu amigo Os outros dois, galera Ficam lá em cima da casa do pau E não vem, ó Aqui, galera Trouxe uma fruta, né? Porque essa fruta aqui, galera Eu dava muito pra turma oficial, né? E eu acabei de chegar de lá Primeiramente, quando eu venho pra cá Galera, já passo por lá, né? Pela turma oficial Pra me ver, né? Se eu encontro a beza Né? Pra ver como é que tá Lá o movimento Mas tá devagar demais, galera Tá uma tristeza do fim da beleza Olha lá, galera Eu nunca encontrei essa fruta lá, uai Nunca encontrei, uai E agora, quando eu chego lá Agora tá cheio dessa fruta aqui, uai Porque não tem mais saunha pra comer, uai Uai, uai E eles gostam, uai E tem também aqui na região, aqui, né? Perto deles aqui, uai Só que pouco, né? E quando chega, tá tudo comido já De eles comerem, né? De eles e os passarinhos, né? Comer, uai Isso aqui o povo fala que é pitaya, né? Mas aqui não é pitaya, não, galera Aqui é fruta de uma da caroa, uai A cabeça dele arrancada aqui, galera De novo, uai Não sei se dá pra ver aí, galera Uai Sofrimento dos animais, né, rapaz E eu encontrei ali, galera Uma turma ali Outra turma selvagem ali Valente Que é o fim da beleza Tinha dois saguinhos E um filhote É, rapaz De valentia, rapaz Oxi Aí ele tava com o rabo arrancado Pedaço do rabo arrancado É brincadeira, rapaz Agora não sei, rapaz Isso aí é briga, né? Ou é Gente que faz isso com eles, né? Ou é predador, né? Ou eles brigando mesmo entre eles, né? Não sei, rapaz, ó Deixa eu cortar aqui Que vocês parecem que gostam da fruta aqui, viu? Rapaz, agora o bicho gosta, viu? Da fruta do matacaru, uai Filhote aqui comeu Parece que não foi brincadeira, não, uai E aqui, rapaz Ele acha bastante aqui também, né? Só que aqui parece que é mais difícil achar Nessa área aqui, né? Porque eu já estive aí olhando aí E só a gente com o buco vazio, né? Porque eles já comeram, né? Então meus passarinhos comem bastante, galera Esse aqui, galera Eu achei lá na turma oficial, né? Uma coisa que eu não achava lá Porque sempre eu levava pra lá Porque lá não tinha Porque eles comiam tudinho, né? Porque eles saiam E lá agora tá cheio, rapaz É sinal que o saguinho Não está frequentando lá mais, né? Porque não tem saguinho mais, né? Até a brisa, rapaz Sumiu da área lá, né? Fazer o quê, né? Pois é, coisa que acontece, né? Ficou só os dois filhotinhos aí Comendo aí, ó Lembrando que eles chegam Que os filhotinhos aí, né? Que gostam de saguinho Inscreva-se no canal Tive o sininho Daqui lá que é pra nós aí, ó Ficou só os dois aqui, ó Esse mera todinho É um filho da beleza, pê Olha o outro aqui, galera, ó Outro filhote aí, ó Três filhotes, né? Pois, raridade, né? Acontecer isso, né? Falar a verdade Eu nunca vi um bando com três filhotes, né? Tô vendo agora, ó Já tá grande, ó Quando no comecinho que eu vi isso, né? Ainda consegui levar nas costas ainda Mas agora eu não acho que não consegue mais não Porque ele já tá grande já, ó E ele não tava aqui não Quando eu cheguei Aí eles vieram todos correndo sozinhos E os outros vêm na frente E eles vieram atrás, ó Comer a futuma da caroa Será que eu dei banana pra ele? Será que ele quer? Vai limpando o rosto aí, ó Bicho, é sabido, cara Beleza, tome Quem é que vem primeiro? Eles pequenos só vêm quando o grande vem, ó Vem, rapaz, vem Aqui, ó Aí é um grande aqui, vem aqui, ó Ó, a ferida, a cabeça Ó isso aqui, galera Já mostrei aí, ó A ferida na cabeça aí, ó Agora se limpando agora, ó Ó isso aqui, galera Que coisa linda aí, ó Se limpando, né Um pouquinho de frutadinho Na agonia dele pra comer, ó A cara vai comer banana agora, vem, ó Coma banana aí agora Bicho gosta de banana Porque já comi uma futuna todinha ali, ó Ainda continua comendo isso aqui ainda, ó A cabeça do filhado Quando tá toda suja aí, ó Ó os dois danados ali, ó E mais um aqui comendo, ó É bonito demais, né Olha aí É a festa da banana O bicho não troca no furnal da banana, né Valeu, galera Até posso ver que fique com Deus aí Valeu Tchau 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 Tchau